Bola um trem massa pra falar, igual a coisa que a menina falou. Tá soltando? Tá. Tipo... Vamos lá, galera. Eu não sei o que ali, galera. Fala, galera. Vem pra cá. Vem pra cá, galera. Chega pra cá, né? Chega pra cá, galera do Pega Lá. Cai bem. Bora? Bora, então. Vai ser isso? Vai. Todos os dias. 1, 2, 3 e... Chega pra cá, galera do Pega Lá. Eu sou o Webers. Eu sou o Guilhermes. Nós somos de Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais, Mineiro. Galera, o canal Pega Lá. Vai ser um canal de desafio de futebol. Vamos tentar sempre trazer convidados pra desafiar eu ou ele. Vamos tentar mostrar tudo aí de futebol nos desafios aí. Tentar trazer convidados top aí pra vocês. Fechou? Vai sair vídeo aqui no canal todos os domingos. Todo domingo, 7 horas da noite. Vídeo no canal. Então, se inscreve aí. Ativa o sino de notificação. E, galerinha, é isso aí. Nós estamos pulando nessa coisa aí. É uma coisa que a gente gosta, que eu acho que é o sonho de todo mundo. É mexer com futebol. E, pra nós, isso tá sendo um sonho realizado. E tem algumas parcerias que estão ajudando a gente aí também. Que, meu, total responsabilidade aí. Vai estar aqui na quadra aqui do Tripliverona. Top. Quadrinha top. Três quadras aí. Vai deixar foto pra vocês aí também. Vai deixar aqui o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato com a quadra aí pro final de semana, meio de semana aí. Você pode estar de grande contato. Esse paciente top. Três quadras do seu site. Uma vai estar em reforma ali pra ficar top pra vocês. Um barzinho maravilhoso aqui pra vocês. Tomar gelada no final do rato. Também tem um grupo com Dereck. Que ajudou desde o comecinho. Também tá fechado pra gente aí. Parceria tranquila. Nosso amigo Davi. Ele tá ajudando a gente aí também. Comprostou bola pra gente. Comprostou luva. Comprostou. Colocando os negócios bons pra gente aí. Então, mas vai estar fortalecendo ele também. Então, segue aí. Visita a página dele. Mexe com portaria de segurança aí. Essa parte de segurança que o dele faz. Tem salão de festa pra alugar. Então, deixa de conhecer não, viu? Dere Eventos, o nome lá também. Bacana demais. Certo? Embala com a gente aí, gente. Vem, vem. Dá muito like aí nos vídeos. Vamos curtir. Vamos sonhar. Vamos deixar aí nos comentários aí. Os desafios que vocês querem. Que a gente tá disposto a fazer tudo. Porque esse vídeo não vai estar gravando somente pra nós. É pra vocês também. Que estão assistindo. Certo? Compartilha com geral. Vol. Vol. Mãe. Pai. Cata o celular. Escrever. Escrever. Escreve com nós aí. Fecha com nós. Fortalece grandemente. Tamo junto. Mais uma vez lembrando. Nós é. Nós temos daqui de Uberlândia. Fechado. Então, galera. Grande abraço. Grande abraço. Já vai sair vídeo no outro... Outro domingo? No outro domingo já vai sair vídeo. Se Deus quiser. Nós pede um pouquinho de paciente. Que nós tá sem editor. Mas o editor é nós. Nós tá correndo atrás pra fazer a melhor coisa pra vocês. Isso que eu ia falar. Nós vai tentar aprender a editar. Porque nós perder o nosso editor aí. Mas não vai largar o canal não. Nós vai tentando... Durma e forte. Pode desistir não. Isso que nós pede o apoio de vocês. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Deixa o like. Se inscreve. Tchau. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho